Eu sei que tá muito cáor, eu nem chata, eu vejo aí o Cela sol, eu e chitor Ai ai ai, eu sei que tá muito cáor, eu nem chata, eu vejo aí o Cela e o зд Impor Já taxa, pegando fogo, é tesouro, é amor, é tesouro, é amoooooooour